senta que lá vem gameplay galera bora lá mais uma vez com o turno de continuando de onde paramos bora lá demorou tá bom ah ganhei uns xpezinhos delícia tá bom tá valendo imunidade eu preciso eu vou pôr estamina e endurance primeiro porque como eu tô a pé de noite é bom ter uma indolência ah ali é o meu farol ah comecei no lugar bom comecei no lugar bom demorou cara esse jogo é maldito velho puta que eu pariu o pior que eu tava muito bem mano não sei como que eu morri sinceramente cara não sei não sei cara oh shit crazy assusta não é ai filho da puta vai filho da puta sucumba meus punhos de ferro rapaz eu vou sucumbir aos deles é verdade nossa é um desgraçado ah pro inferno menos um olha que da hora mano da hora muito porcaria deixa pelo outro lado ai mano como que eu morri aquela hora mano eu tô te vendo aí viu zumbi safado espero que você não esteja me vendo pocket knife ai ficou bom hein bom melhor que nada né não vou reclamar da pocket knife não pegar isso aqui porque eu tô confiante isso é você mesmo que eu quero vem para a minha armadilha vem aqui pra eu te matar de boa chupa essa poquetatada de manana knife poquetada entendeu facada na garganta na jugular na jugular na jugular é mais gostoso hein galera vai vem na jugular ó na jugular ó oh mas só na jugular que é bom essa faquinha aqui rapaz mano eu tava tão bem eu tô muito triste eu tava num lugar sensacional pra fazer uma casa vem papai vem ó a garganta ó a garganta ó rapaz mas assim fica foda hein gente ó o campo de gol vem amigo vem que teus companheiros já caiu em batalha ó na garganta ó na gargantinha morreu eu quero o sangue de todos aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui advogado vem aqui ó vai ser advogado do diabo isso ó aí pronto já era foi visitar né foi visitar o ô filho da puta ah esse fodeu cara como eu odeio esses bichos do caralho morre filha da puta esses me assustam esses daí eu vou falar pra você que eu tenho um certo receio de brincar com eles tá já eu pego isso aqui preciso deixar uma bag tá ficando bom isso aqui tá ficando bom hum hum famosas últimas palavras né galera é a vida importante ser feliz vocês estão muito preocupados vocês estão meio tá ficando de dia tá ficando de dia nossa que bom meu braço tá doendo aqui rapaz não sei que tem a ver uma coisa com a outra mas tá muito doendo aqui hum 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 nid o nite selda mingoe o sorvete escolhido foi babá não posso fazer nada eu preciso de bandagem nossa fica rápido mesmo hein tô tipo o jiban agora beleza 5% de vida, galera Melhor que nada, né? O que é isso aqui? Posso mexer com isso aqui? Deixa eu ver Nunca sabe, né? Às vezes ele rasga o papel ou faz alguma coisa útil da vida Não Não tem jeito de dormir, galera? Fala aí se tem jeito de dormir Pra passar a noite Seria uma coisa bem interessante Bom, vou levar os shells, né? Por enquanto Ali Que isso? Que susto, mano Tá louco? Ah, então vem Cadê o engraçadinho? Vem Vem, ó o jugular Ó o jugular, cuidado Ei, que filho da puta Ah, mas você é malandro mesmo Você é filho da puta, né? Vai me foder Vixe, tem gasolina pra caralho aqui Agora vai, hein? Ô, teu carro quebrou aí na rua? Ô, peraí que eu te ajudo aqui, ó Ô, era uma trap, velho Nossa, mano Ele se fez um trap Que isso, filho? Os zumbis estão ficando inteligentes, mano Estão fazendo trap Ah, mano Você vai morrer Esse zumbi agora Mexeu com a pessoa errada Eu vou voltar aí Fica aí Aqui, cretinho do caralho Vem aqui, segue Agora você vai morrer Agora você vai morrer Filha da puta Porra Ai, ai Beleza Que maravilha Come essa bosta Aí fica envenenada E morre Olha lá 10% Você recupera 5% de comida Pra ter 10% De problemas com a vida Tático Sai 4 de 4 Eu acho que Que serve a minha Oh, fuck Isso aqui é da hora, mano Dá pra pôr numa base, mano Eu vou montar uma base da hora ainda Eu vou usar isso aqui Porque não tem espaço No melhor zoom Isso Maravilha Ah, dá pra roubar ambulância mesmo Que da hora Vitaminas Que delícia, cara Cadê o engraçadinho Ah, filho da puta Eu falei que ia ser na jugular, né Você não acredita Não acredita no pai É isso que acontece, né Mano, tem que usar tudo Que tem aqui Melhor que deixar aqui no chão Não é Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá bom Mould Cabot Eu preciso levar uma comida comigo, né Vou comer também Não, não põe isso aí, não Isso aqui naquela parte Naquele lugar que eu tava lá É só maravilha Ó, quer ver? 18 de comida, né É 18? 18 10% de comida Pra 10% de radiação Ah, maravilha Negócio bom Filho da puta É isso? Tá vendo aqui, não tem? Que coisa Ah, maravilha Ah, o que que isso aqui usa? Chambered Em shells Shells Aqui é civilha Acho que não serve Civilha acho que é aquele Rifle, não é? Cara, ambulância é muito tentador Mas acho que isso aqui tem mais combustível Não, não tem não Essa é a ambulância mesmo Nossa, mano A ambulância é do gueto, rapaz Tô louco A ambulância é rápida Dá pra ligar farol, mano Vou atrair todo mundo Cheguei Zumbi zaiado Filha da puta Peraí Cheguei, galera Vem aqui pegar a carona Filha da puta Vai acabar minha gasolina, mano Fudeu Mas dá tempo de atropelar alguém Deu 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 Oh, fuck Fudeu 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 Nossa senhora Bicho desgraçado Susta tua mãe Cara, como eu odeio Esses bicho Filha da puta Desgraçado Mano, acerta, cara Vai se fuder Esse bicho Minusco Do caralho Rapaz Acho que eu curti Esse brinquedo novo Que eu peguei aqui Acho que eu não precisava ter usado Mas, rapaz O bagulho foi lindo demais Vamos lá Vamos lá Boa de novo Katana Não vou pegar, não Fica tranquilo Olha, Pocket Você foi muito útil Por muito tempo Eu gostei muito de você Boa, eu te amo Mas agora o negócio é Eu preciso de Como que chama? Preciso de uma bag Em busca da bag Perfeita Oden Shield Que da hora, mano Tô cheio de shield aqui Lanterna Eu quero tudo isso aqui Mas agora não dá Viu, galera Bom, eu preciso de bandagem Eu preciso de tudo, né Ai, meu pescoço Nossa, dá travada, galera Cadê? Preciso de uma bag Mas, essa cidade inteira A gente vai uma bag, velho Vou ficar brava, hein Tem que deixar tudo pra trás, mano Vou usar o que tem Pra usar e eu vou embora Tô ágil, rapaz Ó Quem que foi? Engraçadinho É você? Ó, cuidado aqui A cabeça Ô, rapaz Mas foi por pouco Você pegou eu, hein Hum Ah, pena Que você não conseguiu Filha da puta Cana de cola Frecha Mano Mano Tem flash Tem tudo aqui O que é isso aqui? Vixe, explodiu, galera Famosa explosão do PC O que é isso aqui? É isso aqui? É isso aqui? É isso aqui? Obrigado.